Com alegria nós nos encontramos e levamos nossa prece a Deus. Pedimos as bênçãos divinas para nós, para você, para a sua família. Voltamos-nos para o nosso bom e misericordioso Deus e pedimos força, sabedoria e paz. Senhor, que eu seja paciente, compreensivo, justo, equilibrado. Que eu seja tão bom e alegre que todos, quando se achegarem a mim, sintam o teu amor, o teu perdão, a tua presença. E Jesus se dirigia ao Pai, Paizinho. Nós nos dirigimos a Deus e dizemos, Pai, Paizinho do céu, enviai-nos o vosso mais precioso dom, o Espírito Santo. Com confiança dizemos, vim de Espírito Santo, acendei em nossos corações o fogo do amor divino e afugentai para longe de nós. As pragas, as pragas, a pandemia, todos os males físicos, psíquicos e espirituais. Espírito consolador, aliviai-nos de tudo quanto nos aflige. E enviai-nos do céu, ó Espírito Santo, um raio da vossa luz. Iluminai o nosso entendimento, fortalecei a nossa vontade. Purificai o nosso coração, para que sejamos fiéis a Jesus, nosso Salvador, que acompanha cada um de nós, nossa família, com esse seu olhar de ternura, de perdão, de misericórdia. E vamos à nossa querida Mãe, Nossa Senhora, pedindo a sua intercessão, rezando com São Francisco de Assis, Santa Virgem Maria. Não há mulher nascida no mundo semelhante a vós, filha e serva do Altíssimo Rei e Pai Celestial. Mãe de nosso Santíssimo Senhor Jesus Cristo, esposa do Espírito Santo, Mãe, rogai por nós com São Miguel Arcanjo e todas as virtudes dos céus e todos os santos, junto ao vosso dileto e santíssimo Filho, nosso Senhor e Mestre. Mãe da misericórdia, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe da misericórdia, rogai por nós. E nós com São Francisco de Assis nos colocamos diante da cruz de São Damião e com confiança dizemos Grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo, iluminai o meu espírito, dissipai as trevas da minha alma, dai-me uma fé íntegra, uma esperança firme e uma caridade perfeita. Concedei, meu Deus, que eu vos conheça muito para poder agir sempre segundo os vossos ensinamentos e de acordo com a vossa santíssima vontade. Jesus, Senhor, confiamos em vós e colocamos sob a vossa proteção nossa família, nossa vida, os que vivem e trabalham conosco. E com São Francisco de Assis nós dizemos, meu Deus e meu tudo. Entregamos-nos a Jesus, colocamos nossa vida nas mãos pondosas, misericordiosas de Jesus e pedimos a sua bênção. Benção para nós, para os alimentos que nós vamos receber. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor volte a sua face e tenha misericórdia de vós. O Senhor vos abençoe com todas as bênçãos celestes e terrestres. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, que o Espírito Santo, fonte de paz, fonte de esperança e as bênçãos de Jesus permaneçam presentes em sua vida, na vida de sua família, ao longo deste dia. Paz e bem. E até amanhã, se Deus quiser. E até amanhã, se Deus quiser.